O Sistema Solar é composto por oito planetas. Cada um desses planetas gira em torno do Sol e possui características únicas. Por exemplo, Mercúrio é o menor de todos, enquanto Júpiter é o maior. Saturno é famoso pela beleza de seus anéis. E Marte é conhecido por ser o planeta vermelho. Já o nosso planeta, por exemplo, ele possui uma característica muito marcante e belíssima. Ele é um planeta azul, cheio de nuvens em sua atmosfera. Mas será possível que essa cor mude? E será que isso poderia acontecer nos próximos anos? E como essa mudança irá ocorrer? Quais os motivos dessa mudança? Eu sou Uriel Martínez e você é sempre muito bem-vindo aqui no canal Fatos Desconhecidos. E você vai ficar sabendo, a partir de agora, como a Terra vai mudar de cor. O planeta Terra é a casa de todos os seres vivos que nós conhecemos. A humanidade só existe porque o nosso planeta proporcionou as condições adequadas para que a vida surgisse aqui e evoluísse, ficando cada vez mais complexa até chegar a nós. Se a temperatura fosse um pouco mais fria ou um pouco mais quente, nós não estaríamos aqui. Se algum gás possuísse uma abundância maior ou menor, nós não estaríamos aqui. E sem água? Eu nem preciso dizer, não é verdade? Porém, a nossa presença aqui trouxe modificações ao planeta. Desde a Revolução Industrial, começamos a poluir a Terra em uma escala nunca antes vista. Além disso, começamos a utilizar diversos recursos não renováveis do planeta, como o petróleo e o carvão natural, por exemplo. Toda essa ação do ser humano provocou uma situação que é bastante conhecida pelos cientistas e por grande parte da população, o aquecimento global. Esse fenômeno virou pauta da mídia e também entrou nas conversas das pessoas. Como você deve saber, mas não custa nada repetir, o aquecimento global é o aumento da temperatura média do nosso planeta provocado pela emissão em excesso de gases como o dióxido de carbono e o metano. Esses gases impedem que o calor emitido pelo Sol seja refletido pelo nosso planeta. Por causa do metano e do dióxido de carbono, esse calor fica aprisionado em nossa atmosfera, provocando um efeito estufa, outro termo que provavelmente você já deve ter ouvido. Nos polos, muitas alterações já foram observadas. Durante o verão, o derretimento das camadas de gelo está ficando cada vez maior e o inverno não está conseguindo repor a água que derreteu. No Ártico, principalmente em regiões da Groenlândia, onde antes o verde de pequenas plantas nunca aparecia, justamente por conta das camadas de gelo, agora já podem começar a ser notados. Da mesma forma que o norte, o sul também vem sofrendo com o calor. A Antártida também está presenciando o derretimento do seu gelo. Vale lembrar que esse continente é o que possui a maior reserva de água congelada do nosso planeta. Se todo o seu gelo derreter, nós iremos presenciar um aumento do nível dos oceanos que pode colocar algumas cidades costeiras debaixo de água. O ser humano também é o responsável pela destruição de florestas. Se você ver imagens aéreas da Amazônia dos anos 1970 e imagens atuais, irá notar que o verde das florestas começou a dar lugar para fazendas e cidades. Mas tudo isso, apesar de ser desastroso, ainda seria algo relativamente insignificante na cor do planeta, já que, como todos nós sabemos, a maior parte da Terra é coberta por oceanos e não é à toa que ela é chamada de planeta azul. Isso nos leva a uma consideração óbvia. Se a cor da Terra vai mudar, isso está diretamente relacionado com a cor dos oceanos, correto? Sendo assim, o azul da Terra irá mudar. Mas isso seria possível? Não só seria possível. Como já começou a acontecer e ficará bastante visível no final do século XXI. De acordo com a pesquisa lançada no mês de fevereiro de 2019, realizada pelo Massachusetts Institute of Technology, conhecido popularmente como MIT, os nossos oceanos irão mudar de cor. E o pior de tudo é que a culpa é nossa. A NASA também colaborou com os cientistas do MIT, com informações e dados obtidos pelos seus satélites. Por vezes, nós nos esquecemos de que a Agência Espacial Americana não estuda somente o que está além do nosso planeta, mas também observa e investiga o que acontece por aqui. Atualmente, a NASA possui uma grande gama de satélites que estudam a Terra. A Agência Americana estuda os oceanos de forma ininterrupta desde 1997, quando o satélite OrbView-2, equipado com um instrumento de nome grande e difícil de pronunciar, chamado Sea Viewing Wide File of View Sensor, a habilidade de Sea ou IFS, foi lançado. Desde então, dados de diversos aspectos são analisados. A composição da água, sua temperatura, as correntes marinhas e até a quantidade de seres vivos são analisados. Com o aquecimento global, a temperatura média dos oceanos começou a subir. A estimativa dos cientistas é de que até 2100, esse aumento chegue até a 3 graus Celsius. O detalhe é que os cientistas começaram a notar que as águas dos oceanos começaram a ficar mais escuras. O interessante é que isso não está se repetindo nas regiões próximas aos polos. Por lá, a água ganhou um tom bem mais claro, tendendo ao verde, como em certas áreas do Mar do Caribe. Mas por que o azul da Terra ficará mais escuro na maior parte dos oceanos e perto dos polos irá esverdear levemente? Nos oceanos existem seres chamados fitoplanctos, conhecidos também de forma genérica, como algas. Esses seres vivem em regiões onde há maior incidência de sol, ou seja, quanto mais próximo do Equador, maior a sua quantidade. Da mesma forma, eles não são encontrados em regiões muito profundas do oceano, já que dependem da luz para viver. Acontece que os fitoplanctos utilizam a clorofila para transformar a energia do sol em alimento, realizando a popular fotossíntese. Durante esse processo, a cor verde fica em evidência, o que torna os oceanos um lugar azul mais claro, em algumas regiões até verde mesmo. Lugares onde há poucos fitoplanctos tendem a ser azul marinho, ou seja, quanto menos desses seres existirem, mais azul o oceano é. Um outro detalhe interessante é que eles não são fãs do frio. Até existe uma espécie que vive em locais de baixa temperatura, mas a sua maioria está concentrada em águas quentes. E é justamente por isso que as águas dos polos estão começando a ganhar um tom verde. Como a Terra está aquecendo os oceanos em volta do Ártico e da Antártida, estão ficando mais quentes, o que, consequentemente, provoca um aumento dos fitoplanctons nas regiões. Só que há uma informação muito importante. Os fitoplanctons são sensíveis a temperaturas mais altas. Se lembra quando eu falei que a temperatura irá aumentar em média 3 graus Celsius? Isso irá provocar a morte de milhões e milhões desses seres. De acordo com uma pesquisa publicada pela revista Nature, por pesquisadores canadenses da Delaware University, cerca de 40% da população total de fitoplanctons desapareceram da face da Terra. O estudo utilizou dados entre os anos de 1899 a 2008. A partir de 1950, eles começaram a notar que a população começou a cair de maneira drástica. Isso corrobora com a ideia de que, nos últimos anos, a atividade industrial aumentou bastante, assim como a emissão de gases poluentes. Então, é bastante evidente que essa alteração de cor não é apenas algo estético. Ela afeta consideravelmente a cadeia alimentar do nosso planeta. Os fitoplanctons, além de produzirem boa parte do oxigênio para a nossa atmosfera, servem de base alimentar para milhões de seres vivos. De certa forma, podemos dizer que eles são a base da cadeia alimentar marinha. E esse desequilíbrio pode levar a uma extinção de diversas espécies, e em um caso extremo, até a uma extinção em massa, que fará com que o planeta gaste milhares e milhares de anos para se reorganizar. Portanto, a partir do final desse século, nós já iremos conseguir ver literalmente a mudança que nós provocamos no planeta, com metade do nosso planeta ganhando um azul mais escuro, e o seu extremo norte e extremo sul com faixas mais claras. Bem, vale dizer que, obviamente, se você mora em uma cidade costeira, dificilmente irá notar essa alteração. Porém, os satélites, que são bastante sensíveis à luz, que também estão posicionados em uma visão privilegiada, irão captar essas mudanças esperadas. Agora, eu quero saber de você. Por acaso, você acredita que essas mudanças conseguirão finalmente fazer com que a humanidade tome consciência de seus atos e reveja suas ações em busca de reparar os danos causados ao planeta? Ou você acredita que, mesmo com a natureza dando esse sinal claro de alteração, nada irá mudar e a humanidade acabará se destruindo ao tornar o planeta inabitável no futuro? Deixe aqui embaixo a sua opinião. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, mas você já sabe, a gente se encontra no próximo vídeo. Se inscreva! Aquele abraço bem forte para todos vocês.